O destino vai fazer a gente atacar de novo só pro Edganji, queridos. Eu acho que você tá mais... Ih, castanha? Oi? Ah tá, acho que você... Ah não, você que falou que foi tela azul, né? Você não caiu? Tela azul, calma. É que sua voz está falhando, falhando. Acho que tava longe o microfone. Longe do cu? É, porque eu falo pelo cu, porque só sai bosta da minha boca. Nossa, cara. Essa foi pesada. Tá autodepreciativo, né? Né, num grau assustador. Tá soquei. Ah, é engraçado olhar uns directs do Instagram de vez em quando eu tô nazisado. Coisa bizarra, mano. Eu não recebo directs do Instagram. Eita porra, 99 solicitações de mensagem, como assim? Ah, pô, recebe, lógico que recebe. Você é a lenda, por que você não receberia? Que isso? São relis mortais. E são todas minhas, inclusive. Que isso? Ah, será que vazou aquela foto que você me mandou, Patif? Que isso, mano? Tem uma mensagem de um médico aqui, ó. Salve, Aisau. É nóis. Pelo menos que ele falou que ele assiste Rainbow Six, ele não assiste Overwatch. Mano, eu recebo, eu recebi direct, direct de médica, mó famosonas, tipo, dermatologista falando, ah, vem aqui, isso que tu tá de graça comigo. Mano, ele é um médico, nutrologia, fisiologia do exercício, modulação. É lógico que eu fui, eu já fui, já, mulher é mó boa. Ela que me passou o bagulho do, da, do limão, pro estômago, foi, tipo, salvador. A médica dos famosos. Ah, fudeu. É lógico que ela é minha médica, você acha que ela não é dos famosos? Nossa, desculpa aí, não. Tem, tem uma parada assim, o médico dos famosos, não sei o que dos famosos. Eu acho que o bijá é o dentista. Tem o cabeleireiro e o dentista. O cabeleireiro e o dentista. É, eles também, mas esse foi por indicação. Eles me indicou pro cara lá. Inclusive, eu tenho umas três obturações pra fazer. Todas a obturação antiga, que tá tudo véia já. Tudo amarela. Mano, quando eu acerto três hits com esses shurikens, é que eu dou muito dano no filho da puta. Você é um Junk Hap? Eu sou o Junk Hap. Ah, não, eles, porque eu fui capturado ali. Ah, então tem. É, não tem muita opção. Você foi capturedo, então por que é tedo? Fácil demais. Ai, ai. Tô perturbando de ganja aqui, velho. Tá gostoso. Tomar a torreta aí. Tomei no cu. Tinha uma torreta, tinha um... Um bombardeiro fila da puta. Tô só puxando a carga aqui, vocês não veem? Não, vai puxando, isso mesmo. Enquanto a gente vai cutucando, você vai puxando a carga. Olha o Shinzau ali. Como? O Shinzau. Correu. Ah, filha da puta. Eu pisei numa trap do Junk Ratchet e a turret do Bastion me exterminou. Boa time, caralho. Fast push do caralho. O time, caralho. Soca, 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 soca. Oi? Amor, soca, 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 soca. A bala não derrasta, soca. Nossa, eu tô com um monte de vida, cuzão. Ih, cuzão. E essa rebatida de flecha na cabeça aí, trouxa. Caralho, eu tô passeando aqui no carrinho, eu tô sozinho. Nossa senhora, eu tô matando demais. Vai explodir, cuzão. Agora fodeu. A gente toma no cu. A gente poupa uma rola. Faz volta. A gente poupa uma rola. Glória nesse jogo aqui, chamado Overwatch. Meu Deus. Nunca tinha morido. Eu vi a flecha chegando no meu coração. Quero o time, eu vou esperar o momento certo nessa forma. Nossa senhora, ele foi duas kill biado. Ô, tô na moral, tô com 9 barra 2 e... Não lembro a última vez que eu morri nessa porra. 9 também, cuzão. Foi na minha. Você passa de ano. Escolar, letivo. Eu sou um vitorioso dessa vez, irmão. Ah, que da hora. Quando eu matei o Hanzo, ele meteu um... Eu sou um vitorioso dessa vez, irmão. Também tá de Hanzo? Não, só de Genji. Não, tá de Genji. Ah, velho. Irmão, né, burro. Ah, usei o shift não é errado, é burro. Tô com 10 abates em série com Genji, viado. Agora fodeu. Vou ganhar aqui já. Ah, ainda ia fazer mais uma kill, viado. Porra, muito, velho. Galera, eu vou dormir aí. Vai lá, eu vou dormir também depois dessa. Que lindo. Tu viaja quando, Patif? Eu viajo na... Olha, peraí, peraí. Minha jogada da partida, mano, me está tirando. Caralho, de guia, de cuzão. Que emoção. Vamos ver, ó. Ó, essa... Olha. Se ligou essa rebatida de flash, tá mais carregado. Foi só isso? Não, calma, calma. Ah, foi pouco. Dá pra ter pego melhor, mas tudo bem. Eu vou até votar em mim, porque foda-se. Três minutos de tempo de objetivo, Pedro. Caguei pra você, eu estou de Genji. Tá louco. Eu tinha votado no Pedro. Todo mundo concordou comigo, menos você. Ah, o outro time, alguém do outro time votou em mim. Já está valendo. Opa, Tiff, a viagem é quinta-feira aqui, ó. Tiff, a viagem é quinta-feira aqui.